Aí galera, estamos aqui com a nova Road Glide Vou mostrar pra vocês um projeto bem bacana que a gente está fazendo nela, tá? A gente vai fazer o paralama alongado Dá uma olhada só galera No caso dessa moto, como ela é a nova, né? Porém, o paralama dela aqui está muito curtinho, tá? Então a galera tem pedido aí pra gente elaborar uma traseira bem bacana A gente vai alongar mais o paralama Deixar uma traseira mais imponente Porque a frente está bem bacana, porém a traseira Depois também a gente vai alongar os béis, tá? Fazer correspondente de acordo com o paralama Aí acompanha aí e depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar esse projeto E aí galera, vou mostrar pra vocês como está ficando o novo projeto aqui Pro nosso paralama, essa nova Road Glide Como vocês sabem, moto nova, novo design Então a gente tem que fazer uma traseira bem bacana pra ela Que a galera já começou a pedir Que a gente desenvolvesse um paralama bacana Porque a traseira dela ficou um pouco menor, né? Vocês sabem, né? E qual que é a ideia? Deixar aqui a traseira bem imponente, né? Olha só que bacana Vamos manter a iluminação original E você vai ter toda essa parte de trás mais alongada, bem bacana E acompanha aí pra vocês verem como vai ficar esse projeto bacana Dá uma olhada também no YouTube, no Instagram, tá ok? E nessa parte, aqui é o paralama Depois vai ser as malas Vai ficar bem bacana esse projeto E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês o projeto que a gente está fazendo Pra essa nova linha Road Glide, Street Glide 2024 No caso aqui O paralama Beggar Que a gente projetou pra ela No caso Como a frente dela é bem imponente A gente também vai manter aqui Um paralama bem bacana Já alongado Mais expressivo E detalhe, tá galera? Essa iluminação aqui é original, tá? Cabeamento Tudo padrão original É só transferir Pra esse cara aqui, tá? Mostrar pra vocês, ó Bem bacana E é tudo reversível, tá? Depois você pode Se quiser voltar Colocar o teu paralama original Tranquilo Mas aqui é o resultado da parte do projeto, tá? Depois a gente vai fazer os pegs alongados Vai ficar bem bacana Aí acompanha aí no No Instagram No YouTube Tá? O nosso trabalho E aí Espero que vocês gostem do resultado, tá bom? Só seguir nas redes sociais aí Que a gente vai estar sempre postando as novidades Beleza?